Fala, pessoal! Então, dando sequência ao vídeo do Igor na semana passada, onde ele falou um pouco sobre a residência de patologia, hoje é a minha vez de vir aqui e falar um pouco da residência de neurologia, que é a residência que eu faço aqui nos Estados Unidos. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho, que a gente estava lendo os comentários lá no vídeo do Igor, e muitas pessoas pedem que a gente fale de outras residências, né? Ah, você pode falar um pouco da residência de pediatria, de cirurgia, disso, de aquilo. E eu acho que é muito complicado a gente vir aqui e falar de uma coisa que a gente não vive, né? Saber, no geral, é uma coisa muito fácil. A gente pode nem entrar na internet, no site de cada programa e olhar mais ou menos como é o cronograma da residência, enfim. Mas eu acho que trazer uma experiência mesmo, né, real, tem que ser alguém que esteja passando por aquilo ali. Então, a gente vai tentar, ao longo desses vídeos todos que a gente faz, a gente vai tentar trazer pessoas aqui, sempre que for possível, de outras especialidades para falar um pouco mais sobre isso. Mas eu não acho que é uma boa ideia que a gente comente, porque a gente não passa por isso. Enfim, falando sobre a residência de neuro. A residência de neuro é uma residência de 4 anos. O primeiro ano é o ano de clínica médica, né, que a gente já tem vários vídeos aí falando de como foi isso. Fica aqui no izinho para vocês verem. E os outros 3 anos, R2, 3 e 4, são os anos de neurologia. O R2, a gente fala que é basicamente um novo R1, né, porque você sai daquele ano de clínica médica, onde você vê muito pouco, muito básico de neuro, para você entrar, né, mergulhar nesse mundo da neurologia com tantos diagnósticos tão diferentes, com tantas emergências neurológicas diferentes. Mas o exame neurológico é um exame, né, que tem as suas peculiaridades e que a gente não pratica fora da neurologia, realmente, né. Então, é um ano muito difícil, porque é um ano que você tem que aprender aquilo que é o mais importante. E, às vezes, é difícil descobrir o que é o mais importante na neuro. Mas a gente usa essa expressão emergências neurológicas e isso é o mais importante no seu R2, é saber reconhecer e saber tratar uma emergência neurológica. Por quê? Porque a maioria dos plantões nas residências, eles são liderados pelos R2, né. Então, a gente fala que é front-loaded. Os R2 realmente tomam conta, né, dos plantões, especialmente dos plantões de fim de semana. Aqui na Tempo, somente R2 faz plantão sexta, sábado e domingo. Os R3, 4 não fazem. Então, é basicamente você. E aqui na Tempo, a gente não tem fellow. Então, a gente não tem um fellow no NeuroCTI, no Flora, a gente não tem nada disso. Então, é somente o residente que está de plantão que toma conta da enfermaria, do NeuroCTI e de todos os casos novos e pareceres que chegam pelo pronto-socorro. Então, é muito trabalho, né. Nossos plantões são de 24 horas e pela regra do ACGME, você pode fazer um máximo de 24 horas mais 4. A gente fala 24 mais 4, ou 28 horas. Mas essas 4 horas, você não vê nenhum paciente novo, você não vê nenhum parecer novo, você não faz nada de novo. A gente chama de 4 horas transicionais. Isso é pra você terminar as suas notes, fazer o round nos pacientes que você viu durante a noite, no CTI também, enfim. São 4 horas de transição e se você parar pra pensar que o plantão começa às 7 da manhã, às 11 da manhã, no máximo no outro dia, você tem que estar fora do hospital. E na maioria das vezes funciona assim, a gente consegue fazer em 28 horas. Às vezes passa por algum motivo de você ter uma noite péssima, muitos pacientes, mas no geral a gente consegue fazer em 28 horas. E no R2, além de plantão, 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 você basicamente passa a maior parte do seu tempo ou na enfermaria de neuro, ou no serviço de consults, né, que são os pareceres. E no serviço de consults, durante o dia, é onde a gente atende os stroke alerts, que são as suspeitas de stroke que entram pelo pronto-socorro e lá na triagem, eles chamam o stroke alert e a gente tem 10 minutos, mas o que a gente faz é em 5 minutos, pra chegar ao pronto-socorro e dar início ao protocolo de stroke, né. Então, é muita coisa. A gente tem dois meses, se eu não me engano, de elective. Como o meu hospital, eu mudei de hospital, né, vocês sabem aí do como que foi conturbado o início da minha residência de neuro. Eu perdi um mês de elective, mas no geral, os R2 aqui tem dois meses de elective que você pode escolher o que você vai fazer. geralmente as pessoas ainda estão perdidas, não sabem se vão querer fazer fellow e se forem, né, fazer um fellow, o que vão fazer. E aí usa esse mês de elective pra tentar achar alguma área que agrade. E basicamente, depois desses dois meses de elective, é só mesmo trabalho, 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 trabalho. E então é um ano muito puxado, né, de cargo horário. A gente tem pouco tempo pra se dedicar em casa, porque no período que você tá em casa, você tá morto. E a gente aproveita pra estudar durante o dia mesmo, né, quando você tem algum período livre ali durante o seu dia e você já vai, tenta estudar. E é basicamente isso, é aprender o emergencial, né, e tratar, é diagnosticar e tratar o emergencial. No R3, é um ano já que eu já estou aí há duas semanas de começar o meu e as pessoas me dizem, meus colegas me dizem que é muito melhor, né, mas é um ano que também te traz muitas responsabilidades. Você é colocado em posições de liderança, seja no floor, seja no consult, seja no CTI, porque aqui os R3, eles ficam sozinhos no CTI durante o dia, né, então você adquire muitas responsabilidades, você tem que estar ali liderando os seus juniors, liderando os R2 que estão chegando e ajudando, ensinando, e tem que, né, lapidar aqui o seu conhecimento, né, abrir o seu diagnóstico diferencial, então se dedicar mais, né, ter mais tempo para o estudo mesmo da neurologia. Além disso, é no R3 que a gente aplica para os fellowships, né, e cada subespecialidade, cada fellow tem um período de aplicação diferente e, né, eu vou estar aplicando aí para um fellowship de headache e a minha entrevista, acho que a aplicação é mais ou menos em torno de novembro, dezembro e as entrevistas ocorrem no próximo ano, lá perto de fevereiro, março, então eu ainda tenho um tempinho, mas para o fellowship é mais ou menos do mesmo jeito da residência, então a gente tem que pegar as cartas de recomendação, tem que fazer um personal statement, tem que deixar o currículo todo preparado, né, para mandar para os programas que a gente tem interesse e aí quando você for chamado para as entrevistas o programa te dispensa para que você vá entrevistar, né, aonde quer que você tenha interesse. de ir e onde você consiga uma entrevista. Então é um ano que apesar de você ter bem mais tempo de estudo, seja em casa e seja no hospital mesmo, você tem muitas, como é que eu posso falar isso? Você tem muitas responsabilidades, você tem muitas responsabilidades, né, especialmente como senior, né, o seu primeiro ano de senior, então acho que a pressão também deve ser um pouco grande nesse sentido, mas definitivamente em horas de trabalho fica muito melhor. Os finais de semana eles contam apenas com uma ajuda, a gente dá uma cobertura para os R2 nos sábados, nos domingos de sete a meio-dia, às vezes de sete a uma e alguns, né, finais de semana, não todos, então você tem muitos, muito mais finais de semana livre para você poder se dedicar, estudar e fazer outras coisas mesmo, viver mesmo um pouco mais do que no R2 e no R1. E no R4, que é o último ano, né, é um ano que as pessoas geralmente, os candidatos, os residentes, os residentes já têm a sua subespecialidade definida, então você já sabe onde você vai fazer o seu fellow, as pessoas estão procurando por uma oportunidade de emprego também, mesmo que você vá fazer um fellow, especialmente se você está aqui não visto, né, seja ele o J1 ou o H1, as pessoas já começam a procurar pelo emprego um ano e meio antes também de você ser qualificado para o seu emprego, né, então é um ano que as pessoas geralmente estão em busca de onde vai ser o lugar oficial para trabalhar nos próximos anos e o R4 é um ano basicamente que 50% do seu tempo é um tempo de elective e 50% do seu tempo é um tempo de atividade inpatient, de atividade de hospital. Então, com certeza é um ano bem mais tranquilo em relação ao tempo, mas por que ao final do seu R4 você tem a prova do borde de neurologia que é uma prova difícil e é uma prova que exige muito estudo, né, então os R4 usam esse tempo livre para realmente se dedicar a fundo nos detalhes, existem bancos de questões como para residência as pessoas usam isso para poder estudar para o borde. Mas o que? Às vezes muitas pessoas me perguntam sobre clínica, né, assim, outpatient, a gente tem, cada programa vai ser diferente lá na Tempo a gente tem um dia por semana que a gente tem a nossa clínica. Então, isso é muito bom porque a gente estabelece uma relação legal com os pacientes, né, e os pacientes sabem que eles vão voltar para se consultarem com você naquele mesmo, seu dia quarta-feira, o meu dia quarta-feira, então todos os meus pacientes sabiam que eles voltariam no retorno daqui dois, três meses, ia ser comigo numa quarta-feira, isso é muito bom. Então, a gente faz clínica uma vez por semana, uma tarde por semana. e quanto a Research, cada programa também varia a quantidade de tempo que eles querem, a quantidade de tempo, não só de tempo, né, a exigência que eles querem para cada residente de trabalhar com Research, programas ainda mais acadêmicos, grandes nomes vão dedicar mais tempo a isso, e programas, ou programas comunitários, ou programas menos acadêmicos, menos tempo. Aqui na Temple, tempo, tempo, né, aqui na Temple, a gente é incentivado a montar um projeto de pesquisa durante o seu R2, e você não precisa fazer muita coisa durante o seu R2, porque não tem muito tempo mesmo, mas a ideia é que durante o seu R3 e R4, você desenvolva aquele projeto de pesquisa, a gente tem um mentor, né, uma pessoa que nos ajuda com isso, a gente pode convidar medical students, e eles adoram, né, participar, e é muito legal, existe, né, um incentivo bem grande aqui da Temple, eu tô montando o meu agora, montando durante a quarentena, e espero dar seguimento aí durante o R3 e R4, possivelmente, quem sabe, né, a gente não consegue publicar alguma coisa, vamos ver, mas é basicamente isso. E em relação a aulas, a gente tem um morning report, que significa, basicamente, quem é que esteja de plantão naquela noite anterior, vai apresentar um caso ou dois casos que ele tenha visto, durante a noite, para um atende que está ali todos os dias às oito da manhã. Então, a gente tem isso todos os dias, todos os dias, oito da manhã, é um caso do último plantão. Raramente, quando alguém consegue não ter um caso durante a noite, a gente apresenta algum outro caso interessante que alguém tenha para falar, e sempre tem caso, eu ficava pensando assim, cara, como que a gente vai apresentar um caso todo dia? Não é possível, é muito possível, tem muita coisa para falar todos os dias. E ao meio dia, a gente tem uma aula mesmo formal, seja como atende, seja de um residente mesmo para discutir um artigo novo, uma aula didática mesmo, PowerPoint, aquelas coisas todas. Então, a gente tem duas aulas por dia, todos os dias. E é isso, basicamente isso, é um currículo apertado, é um currículo busy, com muita coisa para fazer, e realmente a carga horária do R2 é um desgastante, e isso eu já perguntei a outros colegas, e é mais ou menos a mesma coisa em todos os lugares, o R2 é um segundo R1, então você trabalha muito mesmo, mas é um ano muito importante, quando eu penso assim, quando eu olho o que eu sabia em julho do ano passado, e o que eu sei hoje, e a confiança em mim mesma que eu tenho hoje de fazer o plantão, de estar sozinha, e de manejar tantas coisas que acontecem, às vezes ao mesmo tempo, isso você realmente só consegue se você fizer muitas vezes, você precisa fazer muitas vezes, perder o medo, e por isso é tão importante esse período do R2. E é isso, eu mais uma vez, há duas semanas oficiais de virar Senior Resident, de virar R3, estou muito feliz com isso, meus colegas me dizem que vai melhorar muito, então eu estou esperando por esse momento, e é isso, espero que tenha dado para dar uma elucidada na residência, tem muita coisa para falar, isso aqui é só realmente um geral, se você faz residência de neuro, está me assistindo, deixa aqui nos comentários como que é a sua residência, o que é diferente para você, e se você tem interesse, me fala aqui se você gostou, se você ficou assustado, o que você achou da residência de neuro, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, acho que essa semana vai sair um outro vídeo, fiquem ligados, ativem o sininho aí no canal, curta, compartilha, e até a próxima, um beijo.